Fugir-se gorda, por que sofrer na balança? Por que privar-se das boas coisas da vida? Tome logo Magrisan, delicioso chá instantâneo, já vem adoçado, sem calorias. Basta misturar em água quente, fria ou gelada e pronto. Entre em forma com Magrisan, o jeito gostoso e fácil de emagrecer. Magrisan mostra o que faz, ajuda você a perder peso sem perder a saúde. Magrisan mostra o que faz, ajuda você a perder peso sem perder a saúde.